Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui! Vocês estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos a este vídeo! Você chegou no canal Andréia e Andréia na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real! E o vídeo de hoje é um vlog no qual vocês irão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de segunda-feira. Vou realizar algumas tarefas básicas aqui em casa hoje. E enquanto isso, vou ler para vocês mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. Então, sem mais delongas, bora para este vlog e que Papai do Céu abençoe a todos! Bom, meus amores, vamos dar continuidade à leitura no estudo do Apocalipse. Vamos agora a um trecho na Bíblia, que está no livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 19, onde diz assim... Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe... Assim diz o Senhor Deus, tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, onde todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o onyx, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis tipus, para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades. Pela injustiça do teu comércio profanaste aos teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. O segundo sentido parece indicar que a primeira grande derrota de Lúcifer e a sua expulsão do céu não resolveram o problema totalmente. Ou melhor, apenas no céu, porém não na terra. Daí a razão de o próprio Filho de Deus ter vindo a este mundo para derrotar o mal aqui mesmo na terra e definitivamente. E por ter João ouvido uma grande voz do céu proclamando, então ouvi grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Isto está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 está escrito assim. E a mesma voz celestial apontando para os que aceitaram o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador afirma Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Quem venceu quem? Os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus também venceram o mal, através do sangue do Cordeiro de Deus e da palavra de Deus que confessaram no mundo. Significa dizer que o mal foi vencido no céu pelo arcanjo Miguel e na terra pelo Senhor Jesus Cristo e também pelos seus seguidores. Este céu, onde a peleja foi ganha pelo arcanjo Miguel, não é o lugar do trono de Deus, mas sim o céu cósmico durante a segunda metade da grande tribulação. É interessante como o arcanjo Miguel sempre aparece em se tratando do plano da salvação. O profeta Daniel faz referência a ele como o grande príncipe e o defensor dos filhos de Israel, como está escrito em Daniel capítulo 12, versículo 1. O nome Miguel significa Quem é como o único anjo em toda a Bíblia chamado de arcanjo? Também entrou em cena quando Daniel pranteou, jejuou e orou durante três semanas pela restauração e volta de Israel do cativeiro. Naquela ocasião, um outro príncipe angélico lutou para chegar até Daniel a fim de tentar fazer retroceder o principado da Pérsia. Quando aquele anjo finalmente chegou, a Daniel disse-lhe Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo, estas palavras dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pôde o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Portanto, o arcanjo Miguel aparece novamente defendendo o Israel. Podemos ver aí um maravilhoso paralelo, pois no momento do arrebatamento o Senhor Jesus virá nas nuvens do céu com a última trombeta e com a voz do arcanjo. Isto significa que imediatamente Miguel começa a agir e inicia a peleja no céu, donde se conclui que esta peleja já começa no início da grande tribulação, ou seja, no início dos sete anos atingindo o seu clímax no início da segunda metade da tribulação. A verdade é que o mal tinha a sua cólera dirigida contra a descendência da mulher, não contra a mulher, que simboliza Israel. E a descendência da mulher é a igreja do Senhor Jesus, que hoje se encontra em uma luta reinida contra as forças das trevas nos lugares celestiais, pois estas ainda não foram expulsas de lá. Vejamos o que o Espírito Santo ensina por intermédio do apóstolo Paulo, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Mas depois que o arcanjo Miguel e os seus anjos expulsaram o dragão e os seus anjos do céu, ou dos lugares celestiais, e estes forem lançados para a terra, o dragão e os seus anjos irão pelejar contra o restante da descendência da mulher, os convertidos durante a grande tribulação, dentre os quais o próprio povo de Israel. É por esta razão que a grande voz vinda do céu proclama, Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o mal desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isto está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Vamos ver o que está escrito no livro de Mateus capítulo 24, A situação naqueles dias será tão cruel que o próprio Senhor Jesus profetizou. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A maioria das pessoas vivem preocupadas apenas com o seu futuro aqui na Terra. Elas não se dão conta que a vida terrena dura no máximo 100 anos, exceto raríssimos casos. E isso quando a pessoa é muito saudável. Mesmo assim, ainda que uma pessoa passe dos 100 e chegue aos 110, por exemplo, de que adianta? Cedo ou tarde, vai morrer. E a pergunta é, a sua alma, para onde vai? Sim, porque a alma não morre. Onde ela passará a eternidade? O Senhor Jesus disse, no livro de Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Agora vamos uma pergunta que não quer se calar. Você está absolutamente certo da sua vida eterna? Ou será que ainda tem dúvidas a respeito disso? Se quer se ver livre de todas as dúvidas e garantir a sua salvação, basta entregar a sua vida ao Senhor Jesus e passar a viver de acordo com a sua palavra. Você talvez pergunte, como pode entregar a sua vida ao Senhor? A resposta é, basta que você, neste exato momento, feche os olhos e confesse que a sua vida a partir de agora pertence a Ele. Mas é tão simples assim? É! O Espírito Santo está sempre disponível para entrar em ação, tão logo alguém invoque o nome do Senhor Jesus. A partir daí, você deve ser batizado nas águas, como Ele ordenou, e em seguida buscar o batismo com o Espírito Santo. Mantenha-se na prática da palavra de Deus e fuja de tudo que seja contrário a ela. Bom, meus amores, finalizei hoje a leitura a respeito de Israel na Grande Tribulação. E a partir do próximo vlog, começaremos a estudar a respeito da revelação do anticristo. Vocês viram aí que eu já fiz bastante coisa aqui em casa, né? Vou dar continuação aqui na minha rotina. Muito obrigada por ainda estar aqui conosco. E não se esqueçam de deixar o seu like de presente pra gente, fazer aquele comentário carinhoso aqui embaixo. Compartilhar para que possamos alcançar o maior número de almas. E de se inscrever no canal. Tchau! Música 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 Bom, meus amores, As tarefas daqui de casa hoje foram essas, porque na parte da tarde eu não vou fazer nada aqui em casa, que daqui a pouco eu vou almoçar e vou me arrumar pra ir pra igreja. Estou indo pra igreja o máximo de dias possíveis durante a minha semana, para que eu possa me fortalecer mais na presença de Papai do Céu, né? Porque a nossa frequência no que diz respeito às coisas de Deus, isso nos fortalece muito, nos amadurece, nos blinda contra o mal, né? Então eu tive essa direção aí, pra que eu possa estar disponibilizando as minhas tardes para ir pra igreja, pra dar uma oferta a mais pro Senhor Jesus. Então, como vocês viram, as minhas tarefas principais de hoje foram essa. Dei um carinho especial no quarto da Cassie, tirei o tapete pra lavar, espirrei lisoforme na cama da tia Cida e na cama dela. Vocês viram que eu organizei o meu quarto, estendi algumas roupas, coloquei o tapete da Cassie de molho na máquina pra estar lavando. Quando eu voltar da igreja, eu lhe... Servi o almoço da tia Cida. Vocês viram aí que o André lavou a louça hoje pra mim também. Cuidei dos pets, vocês viram eu dando o café da manhã pra eles. E as minhas tarefas de hoje, principais aqui da casa, foram essas, né? É... trabalhando com calma, trabalhando devagar, com equilíbrio, mas fazendo um pouquinho por dia e assim dá tudo certo. Então, eu quero aproveitar agora pra estar compartilhando com vocês a mensagem que a gente leva pras almas no nosso trabalho evangelístico. Estes dias foi muito corrido, então eu não tive tempo de parar pra estar postando vídeo de... do momento de reflexão pra vocês. e eu quero aproveitar esse vídeo hoje pra estar colocando juntamente com a minha rotina a mensagem. Vamos ver se esse formato vai dar certo, né? Eu tenho que aproveitar as oportunidades, gente, porque se eu ficar aqui esperando ter tempo pra estar postando vídeo pra vocês, vai ser difícil pra mim, porque uma semana não é igual a outra, uma rotina não é igual a outra, às vezes a rotina aperta, é... eu acabo não tendo tempo de liberar conteúdo pra vocês, então eu quero aproveitar assim. Vamos ver como vai ficar, né? Então, o título do momento de reflexão que eu vou passar pra vocês hoje é o seguinte, Não andeis ansiosos. Baseado no que está escrito em Mateus, na Bíblia, capítulo 6, do versículo 31 ao 34. Mas antes de começar esse momento de reflexão, eu quero convidar vocês, se possível, fechar os seus olhos e entrar na presença de Deus junto comigo, porque Deus tem que dirigir esse momento. Eu não posso fazer essa reflexão de qualquer maneira. Tem que ser tudo feito de acordo com a direção de Deus, né? Porque, afinal de contas, nós vamos estudar aqui um trechinho da Bíblia. E a Bíblia é a boca de Deus falando com a gente. E não pode ser de qualquer forma. Nós temos que dar essa liberdade pra Ele estar falando, pra Ele estar nos orientando através da Palavra dEle. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, meu Deus, por essa direção, por essa oportunidade de falarmos a respeito da Tua Palavra nesse vlog. Fala com a gente, abra o nosso entendimento, que não seja feito aqui conforme o nosso querer, mas que o Senhor venha tomar posse desse momento e dirigir essa meditação. Que a Tua Palavra venha de encontro à nossa necessidade. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não andeis ansiosos, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com o que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Gentios eram aquelas pessoas que não acreditavam em Deus, que não tinham Deus como seu Senhor e seu Salvador. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, vamos à explicação. Ansiedade é considerada pela psiquiatria o mal do século. É crescente o número de pessoas que sofrem deste mal. Os principais sintomas da ansiedade são medo, estado de alerta e fuga, respiração acelerada, pelos ouriçados, taquicardia e suor. Existem gatilhos que levam as pessoas à ansiedade. Entre eles, são preocupações relacionadas ao trabalho, à família, faculdade, desafios encontrados na vida. Cada pessoa possui uma forma de enxergar e lidar com o mundo. Do mesmo modo, existem coisas que causam maior preocupação em algumas pessoas do que em outras. Por isso, a causa da ansiedade pode ser diferente de pessoa para pessoa. O Senhor Jesus nos ensina a não andarmos ansiosos por nada nesta vida. Isso não quer dizer que não teremos preocupações, muito pelo contrário, não, mas não podemos deixar que elas tomem conta do nosso íntimo a ponto de tirar a nossa paz. Ele ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, ou seja, a nossa maior preocupação deve ser em fazer a vontade de Deus obedecendo a sua palavra e buscar a maior conquista que uma pessoa pode alcançar, que é o que? a salvação da alma. Quando a pessoa prioriza isto em sua vida, ela encontra paz. Ainda que no lado de fora surjam muitos desafios, ela sabe que o Criador a guiará e a ajudará a superar qualquer adversidade. O último conselho aqui para nós é o seguinte, devemos priorizar agradar a Deus e com certeza iremos superar qualquer ansiedade que esteja nos sufocando. Tá certo? Então, esta é a mensagem do momento de reflexão de hoje. Vou finalizando este vlog por aqui para ele não ficar tão extenso e cansativo de vocês assistirem. Muito obrigada por terem ficado conosco este vlog todo. Que o Papai do Céu te abençoe te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, de fazer aquele comentário carinhoso aqui embaixo, de compartilhar com quem vocês conhecem. Afinal de contas, o objetivo principal do canal André e André na Real é alcançar almas através da nossa rotina de família cristã e também da palavra de Deus. Fiquem todos com o Papai do Céu abraçados e protegidos e até o próximo vlog se ele assim nos permitir. Se cuidem, amamos você e amamos a sua alma. Tchau!